Legal, Arkin, agora chegou a hora de falarmos um pouquinho sobre como funciona o trabalho dos programas dos compiladores em memória, uma vez que você já entendeu como funciona a alocação de memória em alto nível, a parte por baixo dos panos, agora a gente vai entender como é que o seu compilador funciona, como que ele usa a memória alocada, então bora lá. Nesse desenho aqui eu estou representando como funciona a área de memória, chamada ali área usuária, porque o que acontece? Tipicamente os programas eles precisam aumentar, o tamanho dele aumenta à medida que ele vai executando, você pode até fazer um teste na sua máquina, você pode pegar qualquer programa que você esteja rodando ali, coisas são calculadoras, programas que tem um tamanho tipicamente estático ali, mas um programa, qualquer outro programa que você vá utilizando, um Word, enfim, um editor de texto, navegador de internet qualquer, à medida que você vai utilizando ele, ele vai aumentando o tamanho e dificilmente ele reduz o tamanho depois, ele até pode reduzir, mas não é muito, a redução é pequena, tudo bem? Isso porque o programa ele vai usando cada vez mais memória, ele vai utilizando ali um espaço de memória cada vez maior, né? E logicamente depois a gente vai tendo desalocações e esses espaços vão sendo reutilizados, mas a tendência ainda assim é que o programa gradativamente aos pouquinhos ele vá aumentando. Em alguns casos, tá? Existem alguns tipos de aplicações que são reduzidas também com o passar do tempo, né? Depois de um grande processamento de alocar muita memória, ele reduz, isso acontece também, tá bom? Bom, tipicamente como que isso tudo acontece, né? Nós temos no nosso programa, né, quando ele é alocado em memória, quatro espaços aqui. O primeiro deles é esse aqui, a gente está falando da área de código, tá? O seu sistema, sua aplicação, o programa que você efetivamente está subindo binário, né, ele sobe em memória, tá bom? Ele ocupa um espaço em memória, logicamente, beleza? Então, o seu programa que está rodando, ele está alocado em memória. Então, todo o código, todo o programa, né, que você fez, ele sobe nesse espaço aqui. Depois nós temos uma outra área aqui, que é a área de variáveis estáticas, né? As constantes que você cria, quando você tem ali métodos estáticos, variáveis estáticas que você coloca ali no seu programa, elas também ocupam ali um espaço fixo da memória. Logo na hora que o programa começa a rodar, ele já tem ali a alocação de todos esses recursos estáticos. Então, isso já fica alocado ali para o seu programa, tudo bem? Bom, daí na sequência nós temos as duas grandes áreas de memória, que são as mais importantes, as mais dinâmicas, né? Nós temos o tipo aqui, heap e stack. Só um ponto importante, tá? Esse modelo aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um modelo válido para a maioria das plataformas de programação, tudo bem? Por exemplo, PHP, Python, Java, .NET, Node, Golang e várias outras. Por que é válido para a maioria e não para todas, né? Esse é um modelo que é utilizado por toda a linguagem de programação que foi escrita em C ou C++, tá? Que é uma derivação do C também. Lá no C, nós temos umas bibliotecas específicas para fazer alocação e desalocação de memória. Então, lá no C, nós trabalhamos com malloc, free, né? E também temos ali a questão dos ponteiros, que são os tipos por valor que nós iremos falar aqui neste conteúdo. Lá por baixo dos panos, a gente tem o C, né? Tem o compilador do C, tem a forma como o C++ trabalha. Então, tudo que é baseado em C, né? Que tem o C como o código origem ali, né? Que é escrito em C, acaba adotando essa estratégia que é super bem sucedida, né? Foi muito bem sucedida com o passar dos anos e se mantém nesse modelo vigente. Existem exceções que fogem a essa regra. Uma programação estruturada, por exemplo, Clipper, Cobol, entre outras, tá? Assembly mesmo. São plataformas, né? São linguagens de programação que tem um compilador ali totalmente diferente e aí não se aplica esse modelo que nós estamos explicando agora.